Olá, bem-vindo ao Magazine Holistic. Não deixe de se inscrever no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o notebook HP 256 G8 Intel Core i3 8GB 256GB SSD de 15.6 polegadas LCD Windows 10. Então, se você já adquiriu esse produto, clica no link que está na descrição do vídeo. Conte com o melhor da tecnologia e execute todas as tarefas com o máximo de agilidade e eficiência com o notebook HP 256 G8. Projetado para entregar um desempenho de nível desktop totalmente portátil, ele traz uma configuração poderosa que inclui um processador Intel Core i3 da 10ª geração e 8GB de memória RAM. O armazenamento com SSD de 256 GB tem espaço de sobra para guardar todos os seus arquivos com organização em maior velocidade de leitura e gravação. Com a tela LCD de 15.6 polegadas com resolução HD, você terá imagens nítidas e cores vibrantes para curtir seus vídeos, filmes e séries, além de trabalhar com mais precisão. Seu design garante total mobilidade para te acompanhar em todos os lugares e maior durabilidade, mantendo seu notebook com uma aparência tão profissional quanto a sua. Aproveite os outros recursos com diversas conexões USB, entrada HDMI, bateria de longa duração e conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O produto ainda vem equipado com sistema operacional Windows 10 Home para trazer mais segurança e praticidade durante o uso. Então se você quer comprar esse notebook, não deixa de clicar no link que está na descrição do vídeo, comprar online e receber diretamente na sua casa. E não deixe de se inscrever no canal.